Estudantes do ensino médio da Rede Pública de Três Lagoas podem participar da primeira Olimpíada de Redação em Língua Portuguesa e o nome dessa Olimpíada leva o nome da professora Terezinha Aparecida dos Santos que é organizada pela Pastoral de Educação de Três Lagoas. Essa Olimpíada será realizada em 28 escolas públicas estaduais abrangendo 11 municípios da região. Então, quem tem os detalhes é a Tati Simon. Já imaginou percorrer as capitais da Itália, da Alemanha e de Portugal? Ah, e de graça! A viagem que une turismo cultural com conhecimento em tecnologias é o prêmio da primeira Olimpíada de Redação de Língua Portuguesa. Uma iniciativa que nasceu de um Três Lagoense e conta com a Diocese de Três Lagoas em parceria com as escolas públicas. Conforme explica a Eunice Maria da Silva Camargo, professora e coordenadora da Pastoral da Educação. A ideia veio de um Três Lagoense que atualmente está na Embaixada do Brasil em Lisboa, o Ramiro Januário, que procurou a Diocese com a ideia de uma Olimpíada em Redação e propondo que Dom Luiz abraçasse o projeto. Dom Luiz nos procurou como pastoral e a gente aceitou o desafio. E aí passou a ser um projeto diocesano. O principal objetivo é levar as salas de aula, professores e estudantes a discutir, refletir sobre as questões tecnológicas, os avanços tecnológicos, as mudanças que esses avanços têm trazido para o mercado de trabalho e principalmente em relação à ética. Os organizadores da Primeira Olimpíada de Redação estimam que 7.500 estudantes de ensino médio possuem perfil para participar. São alunos da rede pública de ensino de 10 cidades da região do Bolsão Sul-Mato Grossense que fazem parte da Diocese de Três Lagoas. E não somente, mais um distrito e outro município que não fazem parte da Diocese também foram incluídos no edital. Colocamos mais dois territórios que são Debrasa como distrito e o município de Paraíso das Águas que pertencem às coordenadorias regionais de educação de Três Lagos e Paranaíba que apesar de não fazerem parte da Diocese são municípios que essas coordenadorias abrangem e que por esse motivo a gente resolveu também abraçá-los. O primeiro colocado será premiado com a viagem rumo à Europa. Para os alunos classificados em segundo e terceiro lugar o prêmio é um curso completo de alemão. Para concorrer, os alunos vão enfrentar uma banca de peso. Professores universitários e embaixadores fazem parte da comissão técnica. É uma média de três a quatro meses que a escola terá de espaço para trabalhar o conteúdo com os estudantes. Então, nesse sentido, é necessário que haja um professor responsável por cada turma que for inscrita. A inscrição vai acontecer pela internet, por meio de formulário e no ato da inscrição do estudante o professor da turma já será automaticamente cadastrado a partir do momento que o aluno citar o nome desse professor e os dados de contato dele. Será avaliado a norma culta da língua, o foco do estudante dentro do tema proposto, a defesa de tese que ele vai elaborar. E passará, essa redação, ela passará por duas fases de avaliação. Uma primeira fase, que é dentro da escola, por uma banca interna. A escola vai fazer a seletiva das finalistas e essas redações finalistas serão levadas para a diocese para a submissão à banca final. O edital da Olimpíada deve ser publicado até o final desta semana. Os alunos interessados já poderão escrever as suas redações.